Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de franquia de jogos famosas que com o tempo elas foram decaindo e ficando uma verdadeira de uma porcaria. Infelizmente, muitas dessas franquias tiveram seu auge com seus primeiros jogos, mas infelizmente tiveram aí um triste fim. Ou um quase fim, porque algumas delas ainda podem sair, quem sabe no futuro. E então antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like para ajudar a gente, se inscrever no canal, puxa seu banquinho e vem comigo para o vídeo. Ok, eu não posso deixar de falar de um dos jogos que foi tão grandioso na sua época, lançando até uma certa tendência para os jogos do gênero de terror, e que teve uma queda triste e que hoje muitos anseiam pela sua volta, que é obviamente Silent Hill. Silent Hill é um jogo de terror que trouxe uma atmosfera e um medo ali bem diferente do que os jogos de Resident Evil traziam. Toda aquela ambientação, aquela névoa, aquelas criaturas, aqueles monstros, tudo ali culminou em um jogo incrível que era Silent Hill. Porém, até ali o Silent Hill 4, a Konami começou a tomar algumas decisões ali um tanto esquisitas. Por exemplo, desfazendo o time clássico do Silent Hill e colocando para ser desenvolvido por uma outra produtora. E aí o jogo começou a ficar um pouco ali desagradável para os fãs. No Orange ainda a galera gostava, mas depois ele começou a ir abismo abaixo. Alguns jogos como Homecoming, por exemplo, já eram bem mais fracos, o terror já não atraía tanto, e a fórmula que eles começaram a adotar nesses jogos já começava a não ser tão interessante para o jogo de Silent Hill. E basicamente o prego ali veio no Downpour, que era um jogo que talvez seja um dos mais fracos da franquia Silent Hill. Ele não era tão assustador, e ainda ele tinha diversos problemas técnicos no combate e nas questões de bug mesmo. Essa troca de desenvolvedora acabou atrapalhando bastante ali e deixando os fãs bem ali chateados com Silent Hill. E depois ainda, para finalizar com chave ruim ali a franquia, eles lançaram aqueles HDs ali, aquelas versões remaster que era um show de horror, um negócio horroroso. E aí Silent Hill só foi visto depois nas máquinas de pachinko ali, aquelas maquininhas de jogo de azar lá do Japão, que eles lançaram ali, e produtos licenciados, que é basicamente do que a franquia sobrevive hoje em dia. Muitos anseiam pela volta, e a gente teve uma possível volta ali com o PT, por exemplo, mas que não deu em nada e a franquia continua ali, né, dentro de um caixão, infelizmente. E que teve um triste fim, né, não foi uma franquia que terminou com uma chave de ouro nem nada. Mano, no Playstation 1 eu acho que uma das franquias, um dos jogos mais populares, inclusive um dos jogos que mais vendeu na plataforma, foi Tony Hawk Pro Skaters. Hoje é engraçado, né, hoje a galera não liga tanto pra skate, antigamente skate era uma febre, skate, rock and roll, suas paradas, hoje a gente já não tem mais tanto disso, e eu acho que em parte dessa cultura influenciou muito o sucesso de Tony Hawk, ele é uma das franquias dos primeiros jogos, né, mais ali elogiados do Playstation, e fez um sucesso absurdo. Era um jogo de skate, né, esporte, onde você realizava diversos combos, e com esses combos você fazia pontuação, você tinha vários cenários criativos em que você podia andar de skate, que era fenomenal, fora que você podia customizar e criar os seus próprios levels ali, que deixava o jogo com uma longevidade absurda. Tony Hawk teve diversos jogos que foram muito bons, do primeiro ao quarto, o underground, e por aí vai. Mas ele começou lá no Ride, ter a sua decadência, o jogo era lançado, mas não tinha mais todo aquele feeling, não tinha mais também toda a qualidade, parecia que ele perdeu em vez dele evoluir, ele teve ali, né, uma regressão, ele regrediu em relação aos outros títulos, como ali, acho que era no Shred, que ele perdeu, por exemplo, a questão de você poder criar e customizar levels, até, né, chegar no Tony Hawk Pro Skater 5, que era o fim da picada, o negócio era extremamente degradante, horrível, injogável, foi um fim terrível pra franquia o Pro Skater 5, cara, que o jogo saiu totalmente incompleto, ele foi feito às pressas, porque eles estavam perdendo a marca, já o tempo da marca do Tony Hawk, então eles tinham que lançar o quanto antes, o jogo saiu incompleto, onde você só podia jogar o começo, você tinha que baixar o resto do jogo todo via patch, as físicas, né, do skate, era um negócio bagunçado, esquisito, foi uma tristeza, tá, e, infelizmente, fechou a franquia dessa forma ruim, sim, o remake lá, o Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, né, que é o lançamento mais recente, é bom, só que, é, é um remake, um rematch de uma franquia de jogos que já eram muito bons, então, se você for analisar o Tony Hawk pelos lançamentos, pelos lançamentos principais, infelizmente, ele foi tendo uma escadinha de queda, assim, foi ficando algo bem ruim, infelizmente. E, no geral, hoje, os jogos de skate já nem, tipo, não são sombra do que foram antigamente. É, triste, eu gostava bastante. Nós temos outro jogo aqui, que também é da Konami, e sofreu um pouquinho algo parecido com Silent Hill, velho, que é Contra. Contra o jogo de Running Gun, que se tornou um dos jogos mais populares lá dos anos 80 barra anos 90, com Contra e Super Contra, onde a gente enfrentava aqui um cenário com diversos inimigos, ação pra caramba, uma dificuldade extremamente elevada, Contra seres ali, ETs, alienígenas, bizonhos, modos de jogo que, tipo, o jogo, né, você podia jogar com duas pessoas, e também você jogava em plataforma, e às vezes o jogo mudava de uma forma meio que vertical, ou ficava, dependendo do Contra, uma visão top-down, e depois mudava, era bem legal essa dinâmica do jogo. Mas, aos poucos, o jogo foi ficando... É, meh, sabe? Foi caindo. Principalmente quando ele entrou na era 3D. Não justamente por ter ficado em 3D, que ele ficou ruim, mas que foi nesta mesma época, quando ele entrou na era 3D, que a Konami fez algo parecido com Silent Hill, né, ela parou de desenvolver, e começou a publicar e passar pra uma outra empresa desenvolver o Contra, e aí o jogo deu uma série de desandadas, como os fãs falando que, embora o jogo, a transição pro 3D, graficamente tinha sido bonita, ela não era boa o suficiente, ela não relembrava tanto os clássicos do Contra, e realmente foi algo que foi bem ali pouco recebido. A sequência, então, depois, né, o segundo jogo 3D foi pior ainda, os controles não eram tão bons, os quesitos das fases, o jogo perdeu bastante a sua essência, e aos poucos o Contra foi ficando ali esquecido, tendo os lançamentos mais espaçados. Quando saiu o Contra 4, a galera achou que tinha sido a volta da franquia, né, porque o 4 realmente trouxe um pouco de volta ali, aquela nostalgia dos Contras clássicos, mas logo em seguida, tivemos alguns lançamentos esquisitos de Contra, até sair o último, que foi o Rug Corpse, que era horrível, e a decadência da franquia era real. Teve toda uma respirada, e não conseguiu, os jogos nunca foram mais o que eles eram no passado, eram duvidosos, a gameplay não era tão boa, já não era tão divertido, e não conseguiam manter aí o jogador aficionado, e não é por causa da evolução da época, porque a gente teve jogos estilo Contra, tipo Blazing Chrome, que é excelente, é sim a franquia que não conseguiu acompanhar, e não conseguiu ali trazer a essência dos Contras antigos novamente. Medalha de Honra, Medalha de Honra, talvez seja um dos gêneros de FPS mais memoráveis, e talvez, arrisco a dizer que os jogos de hoje, como COD e Battlefield, existem por causa dele. Medal of Honor era um jogo incrível para a sua época, como um simulador de guerra ali, das primeiras guerras, e criado por Steven Spielberg, cara, é um jogo fenomenal, ele era referência no seu gênero, e trouxe muitas coisas positivas para os futuros jogos, que começaram a se inspirar nele, nessa temática. Infelizmente, o jogo não conseguiu se manter tanto quanto os seus 3, 4 primeiros títulos ali, e o jogo começou a decair. Não decair por ficar ruim, e sim porque eles ficaram numa zona de conforto muito grande, eu acho. Enfim, o fato é que o jogo não conseguiu se adaptar, evoluir tanto, e começou a ser suprimido por outros jogos concorrentes, como foi o Call of Duty, e o próprio Battlefield. O jogo tentou depois dar a volta por cima ali, mas não conseguiu, já não era mais o mesmo, mas não tinha toda aquela base de fãs, a base de fãs já estava nos outros jogos, e ali ele lançou Warfighter, por exemplo, que era um jogo extremamente complicado, bugado, linear, então o jogo foi perdendo a total qualidade do que ele teve, que era algo insano, e muito bem representado, era imersivo o jogo para a sua época, e foi perdendo a sua qualidade, infelizmente, acabou com o jogo, o jogo não vai ter mais a princípio, e vai ficar nas franquias dela, como o Battlefield. Um triste fim, por um dos jogos mais incríveis dos gêneros já criados, cara. E por último, nós temos o incrível Duck Nuken, um jogo que foi meio nas ondas de Doom, da época, dos primeiros FPS ali do PC, só que com uma temática mais zoeira. O Duck Nuken, ele não teve tantos jogos, na verdade, ele teve um jogo que se arrastou, né, por todo o tempo, até trazer o fim da franquia, e acabar com a franquia, que foi o conhecido Duck Nuken Forever. Mas, antes do lançamento do Duck Nuken Forever, ele teve vários spin-offs, cara, muitos não sabem, mas depois do Duck Nuken 3D, que foi ali o sucesso final do jogo, o jogo recebeu alguns spin-offs, mas não eram spin-offs muito incríveis, e eram bem duvidosos até alguns deles, né, mas o final chegou com o tempo de anos de desenvolvimento do Duck Nuken Forever, que saiu, e quando saiu, era um jogo extremamente ruim, né, dando ali o fim para a franquia, a princípio, mas pelo menos martelando o caixão ali, não sei se vai ser o fim total, mas eu acredito que eles não vão mais, né, eu acho que é a era Duck Nuken meio que passou, embora Doom sobrevive bem até hoje, né, não sei, mas a franquia simplesmente virou uma porcaria, ficando lá em 96, com o último título muito bom, que foi o 3D, triste de se ver isso acontecer. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela sua visualização, um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, e tchau!